O sangue que é coletado de doadores passa por uma série de procedimentos até chegar ao paciente que vai receber uma transfusão. São testes que conferem a qualidade desse sangue. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou novas regras que devem ser seguidas para reduzir ainda mais as chances de ter alguma falha nesse processo e garantir a segurança dos pacientes. Wilson fez da doação de sangue um hábito. Há seis anos, ele vem de dois em dois meses ao Hemocentro de Brasília. Eu fiz essa opção para ajudar o próximo que está precisando de sangue. Porque tem muita gente que, acidente, acontece aí e precisa de sangue. Aí precisa do Hemocentro, precisa muito de sangue. O sangue de Wilson e de todos os doadores percorre um caminho longo até chegar a pessoa que vai receber o material no hospital. O percurso começa na chegada do doador ao Hemocentro. Passa por duas triagens até chegar à sala de coleta. Aqui, termina a participação do doador e começa o trajeto da bolsa de sangue. O material é encaminhado às câmaras de refrigeração, enquanto tubos com a amostra de sangue dos doadores passam por testes sorológicos para conferir a qualidade do produto. Só após o resultado dos testes é que o material é liberado para os hospitais. Todo esse processo da doação à liberação do sangue leva entre 24 e 48 horas. Todo o caminho do sangue segue regras para garantir a segurança de quem doa e de quem recebe o material. Qualquer ocorrência nesse trajeto que saia da normalidade deve ser repassada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para que sejam tomadas as providências e sejam feitas as correções necessárias. Agora, a Anvisa publicou uma nova norma ampliando as situações que devem ser comunicadas ao sistema, estabelecendo prazos para essa comunicação. Segundo a norma, em caso de morte do paciente que receber a transfusão, o fato deve ser notificado no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em, no máximo, 72 horas. Antes, essa comunicação era obrigatória, mas não havia um prazo. O mesmo prazo vale para casos em que o sangue doado esteja contaminado com doenças transmissíveis. Outra novidade é a obrigação de avisar casos em que haja reação grave à doação até o 15º dia útil do mês seguinte ao fato. Os serviços de saúde que lidam com a coleta e a transfusão de sangue têm até um ano para se adequar às novas regras. Alguns eventos, eles são inevitáveis, outros eles são evitáveis. Então, nós queremos que esses evitáveis, eles de fato não aconteçam. As curvas de tendência das nossas notificações nos indicam quais as melhorias que precisam ser tomadas.